Olá, meus amigos e minhas amigas do Piauí. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, virá pessoalmente comigo, de Brasília, entregar a internet comunitária nas localidades Pé do Morro, em Piripiri, e Serra dos Matões, na nossa Pé do Segundo. Estou muito feliz com isso. Quero expressar minha eterna gratidão ao presidente Bolsonaro e ao ministro Fábio Faria. Graças a eles, a internet também chegará, em breve, a outras localidades rurais de Teresina, Floriano, Parnaíba, Coeiras e Picos. E isso é só o começo. Nossa ideia é investir bastante, levar internet comunitária a todo o estado do Piauí. Eu estou certo que o nosso presidente Bolsonaro não medirá esforços para oferecer esse serviço ao número maior de pessoas do nosso Piauí. Um grande abraço. Contem sempre com seu senador, Ciro Nogueira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL